Se você de casa estava procurando aquela sobremesa deliciosa, fácil de fazer, a chefe dos coelhos tem a sugestão assim perfeita. Vai ensinar pra gente a fazer uma moça gelada que está cheirosa. Olha, combina, combina diretor, combina essa receita com o nosso ano novo. Combina demais. Achei ela bonita, elegante. Sim, dá pra... é o modo de servir, né? Faz diferença, né? É o modo de servir. Ficou chique a sua taça ali, viu? Sim. Tem até ouro em cima. Sim, pra remercer mesmo. Isso é muito jovem. Vida nova, né? Ano novo. Ano novo, vida nova pra todo mundo, né? Que a gente seja novo, perfeito. Melhores nas nossas decisões, nas nossas ações. Vamos então para a nossa moça gelada. Uma lata de leite condensado. Aí já começa ruim, né? Nossa, muito ruim. Muito ruim. Uma caixinha de creme de leite, meia xícara de chá de leite em pó, uma xícara de chá de flocos de chocolate, uma xícara de chá de chantilly e uma caixinha de chocolate de wafer. Olha só isso. Gostei, hein? A gente não vai gastar muito, não. Não. É, até pra revender, né? Boa. Só que tem que vender geladinha, né? Vender geladinha. Tá. Pelo menos três horas de geladeira. Tá. Vamos lá, então. Cozinha a sua, Dulce. Aqui a gente vai fazer tipo um brigadeiro, tá? Só que vai adicionar creme de leite. Que delícia. É o leite condensado. O creme de leite. Creme de leite. E o leite em pó. Ai, que delícia. Só aí. Isso. Já deu bom. Aí mexer bem em fogo baixo. Sabe que bonitinho, que me lembrou? Parece sorvete de flox, né? Sim, parece sorvete de flox. E ele geladinho, a textura dele, depois você vai perceber, é uma textura que lembra sorvete mesmo. Gostoso. Ele lembra bem sorvete. Aí aqui é só mexer bem. Ele vai dissolvendo. E formando uma textura mesmo de brigadeiro. De colher. Não. Ou não. Chega a ser um ponto mole. Não chega a ser um brigadeiro, assim, a ponto de colher, não. É quando o brigadeiro abre fervura, você para. Ah, já para ali. Isso. Quando começou a desgrudar ali, você já para. Isso. Eu já vou mostrar ele. Prontinho. Daí você percebe que o ponto dele é um ponto a menos do que a colher. Isso. Ai, que delícia. Só aí, não é? Isso. Ele não leva muito tempo de fogo, não. Não. Olha, a parte mais difícil da receita é fazer o brigadeiro. Nossa, então a gente está feito, minha gente. Olha isso. É muito simples. Que delícia. É muito simples. E fica um cheirinho bom demais, hein, Dulce? Fica. Só de começar a mexer, né? Chocolate sempre exala um cheiro muito bom na casa, né? Vamos passar lá para ver o próximo ponto. Enquanto eu abro a fervura aqui, a Aline vai mexendo para mim, por favor. Olha o pontinho. Que delícia. Olha, ele fica... Isso aí já dá um bom recheio de bolo, de alguma coisa, já não dá, Dulce? É, ele é pesado, mas porém ele não é a textura dura, assim, de brigadeiro, sabe? Gostei. A gente adiciona numa colher maior, numa tigela maior para poder fazer a mistura. Por ele ser mais pesadinho. Se quiser, pode bater na batedeira também, tá? Tá. É, até esse momento, assim, depois para colocar o granulado, o chocolatinho em flocos, não. Mas até esse momento aqui, se quiser bater na batedeira, pode, essa mistura. Isso. Depois que eu fiz o brigadeiro, eu deixo ele esfriar, mas não precisa ser na geladeira. Não. Tá. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, coloca aquele plastiquinho filme em cima, né? Isso, ele só vai na geladeira no estágio final mesmo. Ele é, ó, ele é bem firminho. Ficou bonito esse chantilly aí. É. Você pode fazer um movimento mesmo de batedeira com ele. Não tem problema. Não tem problema, ele vai absorvendo. Esse chantilly é só bater na batedeira também, tá? Tá. A gente compra no supermercado, né, de caixinha, semipronto. Só bater na batedeira. Aqui a gente já deixou prontinho pra facilitar o tempo. Mas é uma mistura muito prática. Muito rápida. São coisas práticas, né? Tanto o chantilly já de caixinha, que a gente só bate na batedeira, quanto o brigadeiro. Olha como ele vai formando o mugênio. Nesse pontinho aqui, ó, tá chegando dúvidas pra gente. Em vez de eu colocar o chantilly, eu posso colocar um pouquinho mais do creme de leite? Ele vai chegar no ponto também ou não? Não. Ele vai ficar mais mole. Vai ficar bem mais mole. Isso. E porque agora aqui parece que não faz diferença. Mas depois de levar à geladeira, daí essa textura de sorvete, que fica meio aerado, aí você não consegue. Ele vai perder, né? É, aí você vai perder. Ele vai tirar o aeradinho, o pezinho dele. Isso. Ele não faz o mesmo movimento do que o mousse, né? Tanto é que você pode mexer aqui tranquilamente. Porque o mousse tem que ser uma mão mais leve. E você tem que ser devagar pra não tirar a aeração dele, né? Mas depois que você vai perceber a diferença, fazendo a parte da geladeira. Aí quando ele fica pronto. Aí você percebe o quanto o chantilly... Ajudou naquele ali. Foi importante. Porque o creme de leite vai ficar líquido. Pronto, ó. Tá bem misturadinho. Assim mesmo. Agora, esse momento aqui que tem que ser rapidinho. Você põe o granulado, sabe? Porque o granulado, quando ele entra em contato com a umidade, ele tem tendência a dissolver. E não é a intenção nossa aqui que ele dissolva, que fica realmente desgranuladinho. Isso. Aí tem que ser um movimento mais rápido. Ah, entendi. Adiciona o granulado. E faz esse movimento. Olha. Bom. Pronto. É normal ele entrar no fuê assim, porque ele é uma textura mais pesada, tá? É ruim daí também o... Então daí você tem que ter a paciência de tá mudando, né? Tá tirando. Por isso que batendo na batedeira também pode. Tirando essa parte do granulado. Que essa do granulado a gente tem que fazer a gente mesmo. Pra não perder. Senão ele vai dissolver. Vamos lá. Aí dá pra gente fazer tanto na travessa, que é o que você vai colocar aqui, como em pequenas tacinhas. Isso. E às vezes em casa você fala assim, ah, mas eu não tenho taça. Dá pra fazer até nos copinhos mesmo. Sim. Fica bonitinho aqueles copinhos. E pra vender também seria interessante em copinho descartável, né? Ah, é. Com certeza. Copinho pra vender unidades. Facinho de fazer, hein, gente? Facinho, ó. Importante agora é o tempo de geladeira. É. Ele fica umas três horas na geladeira. Três horas na geladeira. Olha o ponto, ó. Ele já tá chegando no ponto. Tá chegando, mas não é esse ainda. Não, mas ele já tá chegando. E já vai ficando mais cremosinho. Já vai ficando mais cremosinho. Nossa, ele tá cheiroso, tá? Vou te falar. Tá muito cheiroso. Ó, que delícia, Dulce. Eu adoro esse cheirar. Já começou a levantar fervura. Sim. Agora ele vai rapidinho. Opa. Hum, tô de olho, gente. Tão cheiroso. Ó, ele tá chegando. A gente já vai mostrar já esse ponto. Agora que eu derrubei aqui, já não vai cheirar mais leite condensado. Vai cheirar queimado, né, Mélia? É. Ai, que delícia. Derruba no fogão. Tá cheiroso, hein? Já chegamos. Chegamos? Já chegamos. Você viu? Foi o tempo de você dar um recadinho, já chegou? Você quer dizer que eu falo demais, Dulce? Não, é porque foi rapidinho. Quem sou eu pra falar pra você mais ou mais? Você não conhece alguém que fala demais de verdade. Sou eu mesma. A gente combinou, né, Dulce? A gente combinou aqui. A gente combinou. Por falar nisso, eu preciso mandar um recadinho. Mande. A Cíntia. Todo mundo na família tem um agregado, né? Um adotivo. É. Nós temos um na nossa casa, a Cíntia. É. Cíntia, um abraço. A gente só não adota de vez, porque ela toma um engradado de cerveja por dia. Aí vai dar prejuízo. Então, Cíntia, um beijo pra você, Cíntia. Tá prontinho. Chegou no ponto. Ali ficou três horas na geladeira. Isso. Um creme molinho. Pelo menos, tá, gente? Voltou. Aí nós vamos aqui. Ó, a textura. Nossa, fica muito bonita. Aí vamos colocar um chocolatinho em cima. É aquele chocolatinho simples, que todo mundo conhece, de wafer. Hum, vou experimentar. Eu vou. Nossa, fica bem diferente. Fica, fica uma textura meio de sorvete. De sorvete mesmo. Sim. Ai, ai, ai. É importante que ele esteja bem geladinho pra servir. Arrasou? Hum, que delícia. Nossa, que delícia. Uau. Fica muito bem. Maravicherry. Nossa, fica muito bom. Muito bom, tá? Bom demais. Ai, já foi três. Peraí. Chega, chega. Chega. Nossa, arrasou. Simples, fácil. Todo mundo pode fazer. Simples de fazer. Muito saboroso. A consistência dele fica muito boa. Nossa, adorei. Arrasou. Obrigada. Arrasou. Obrigada.